Só que eu sou o Robinho, esse fudante é bem, porque ele assinava meus pontos, ô chefe! Olha, você sabe, é que a nossa secretaria era embaixo do ponto esportista, ela não é a boca de cara. Não, a senhora cobra ela lá embaixo? Era. Aí beleza, eu abri um motel, eu ganhava 20 mil por mês, eu chegava lá, a gente acaba de abrir um motel. 20 mil por mês, ficou quebrando. Chegava ali, eu vou ficar aqui não. Você é ratoeira?